Mas chegou a hora de julgar sem medo. Ah, agora sim. Vamos julgar sem medo. Bora. Cancela ou passa pano? Seguinte, Vini, a gente vai te mostrar algumas cenas e aí você vai falar se você cancela essa pessoa ou a situação ou se você passa pano pra ela e fala, ok, tudo bem, vida que segue. Show. Vamos começar com o Gustavo, tá, gente? Se confundiu na hora da indicação, mandou o Vini pro paredão, vambora entrar com o nosso botão enquanto a gente atende. Nem precisou ver o PT. Vamos lá, vamos lá. Cancela ou passa pano? Você, Gustavo, tem direito a um contra-golpe. Eu vou indicar o Vini, então. Então o Vini, no paredão, indicado pelo Gustavo. Gustavo, seu voto e seus motivos. Eu vacilei na hora ali, queria ter falado ele e acabei falando do Vini, queria ir com ele, mas é isso. Que vacilo, hein? E aí, Vini, vai cancelar ou vai passar pano? Eu vou ser um pouquinho hipócrita agora, eu vou dizer o motivo. Porque até eu, se fosse no lugar dele, eu teria pensado da mesma maneira. Porque quando o Thaneu disse que ele tinha um contra-golpe, ele disse, ele vai vir em mim. Ou seja, nem eu tinha me tocado... Que poderia ir nele. Que poderia ir nele. Mas, minha gente, eu fui eliminado, né? Então seria completamente incoerente da minha parte não cancelar. Vamos dar cancelar. Então aperta esse botão, cancelar essa atitude, lesada. Cancelado, Gustavo, por Vini, sem pena nenhuma. Quase que eu caio. Beleza. Mas então você preferia que ele tivesse botado mesmo no Vini e você tivesse... No Vini, fui eu que... No Vini e você tivesse continuado na casa. Eu gostaria de ter continuado, né, meu gente? Mas ele se confundiu. Mas eu não vou ser hipócritazinho também. Eu também me passaria naquela hora. Eu sou lesada também. Então vamos para a próxima cena, que é a seguinte. É da Laís e da Eslô que foram salvas por um xixi. Você sabia disso? Salvas por um xixi? Olha aí. Cancela ou passa pano? Eslô e Laís ontem comemoraram tanto quando eu saí que parecia que a Xangã ganha a prova. Comemorei? Não é por você, né? Tá lá dentro, tu fala assim. Tem que sair de alguém. Saiu. Saiu. Arthur. Calma, garoto. Arthur saiu. Ai, é, deu uma carreira. Eu acho que depois de você ficar 21 horas, se eu tivesse feito, se você tivesse escutado o que eu escutei, você também não ia gostar. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada. Arthur. Ai. Xixi. Ai, Arthur, corre. Perdi pro xixi, mano. Porque pareceu que poderia estar feliz por você sair. E não foi diferente. Entendeu? Não, deixou nem o corpo esfriar, né? Não, mas eu não comi na sua frente, não. Não, eu também comi na sua frente, não. As pessoas chamam pra você. Não, eu tava no banheiro, eu ouvi vocês comem. Ai. Ai. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. O tema da minha vida. E aí, nessas horas é melhor disfarçar igual elas estavam disfarçando ou assumir mesmo? É, a gente comemorou mesmo, e daí? O que tu acha, né, Clara? Eu acho que elas meteram um caô, né? Claro. Ai, não comemorei porque você saiu. Claro que comemorou pra um inimigo. Vamos assumir, né? Não, sem problema não. É uma agressão, meu gente. Mas tu não iria assumir? É, sim. Não comemorei, irmão. Não comemorei, irmão. Eu também achava que o DJ ia me botar diretamente no paredão e quando ele saiu a pessoa fica feliz, né? Mas a gente até joga. Cancela ou passa pano pras meninas? Eu passo o pano. Passa pano. Passa um paninho assim, ó. Oh, eu devo passar o pano. Passou pano pra Laís e Slô, sexual, que comemoraram mesmo. Isso aqui é um jogo, né? É um jogo, mas a gente tem que comemorar. Quem quer sair? É isso. Vamos terminar, então, com uma cena do maravilhoso mundo de Scooby. Cancela ou passa pano. Meu líder, Scooby, quem você quer que não participe da prova? É. Não posso me vetar, né? Não. Bom, Scooby, eu fico decepcionado com você que venceu três provas, não querer participar de mais uma prova. É um jogo de comprometimento. Mas eu também não bebi o BBB inteiro. Fui beber ontem, tô destruído hoje. Parece um trator, passou em cima de mim, mano. É, mas na prova é comprometimento, é pra disputar. Ainda mais você que sempre chega, a gente quer ver você disputando e a gente quer ver você comprometido. Mas aí, pô, pagar mil que também não dá. Tá, deixa eu meter o pé. Irmão, não vou aguentar pra 24 horas. Eu vou meter o pé. Aí. Eu queria sair. Pô, amor de Deus. Pra onde que eu vou? Vai lá pra frente, aí mesmo. Aí mesmo. O terror do Itadeu. Surfando no BBB. Não, Itadeu, pô, você é super gente boa, adoro você, mas você nunca deve ter passado por uma ressaca dessa aí, nível Pedro Scooby. Né, o Itadeu tem uma cara de uma pessoa séria. Não importa, o Big Brother é um jogo de comprometimento. Você vai passar um caminhão em cima do garoto, cara. É, bisuita. Você sabe como é isso? Sei, eu fiz minha prova de ressaca também. Isso porque você não teve carnaval, não teve carnaval. Ah, é, mas é isso. Ainda. Mas olha, e aí? Cancela ou passa pano pro Scooby que leva o jogo desse jeito? Bisuita, não tem como cancelar Scooby. Scooby pra mim, ele é incancelável. Vou passar o pano sim pra eles, maravilhoso. Esse aqui é ele, meu gente. Esse aqui é ele, na forma mais exata e fiel dele. Não tem como cancelar Scooby, não. É isso. Eu estou de ver.